E aí, belezinha? Como é que cê tá? Tudo bem? Tranquilo, tranquilo? Chuva caindo e nós aqui, e mais uma vez, trazendo a segunda parte do vídeo, estamos agora sobrevoando a Fazenda Santa Fé do meu amigo Raul Paranaíba, cababom, cabajeitado, e já mostrando agora aqui do alto a plantação de mandioca aqui do meu amigo Lulinha, meu amigo Lula, grande abraço pro Lula, pra Ivete, pra toda a família, essa família humilde que sempre me recebeu muito bem aqui na casa deles, vem aqui, toma aquele café, bato papo, e hoje vim aqui pra filmar essa sede aqui, essa aqui é a sede da Fazenda Santa Fé, tem aqui o Mangueiro dos Porcos, hoje eles não criam mais porcos, e aqui tá a sede da Fazenda Santa Fé, do meu grande amigo, saudoso, Marcão Marcos Parreira, e a gente vai sobrevoando aqui, a gente lembra muito também da dona Valéria, ei Valéria, figurou, nem sou, que mulher de um coração grandioso, mulher que ajudou muitas pessoas, enfim, essa família Paranaíba que ajudou muitas pessoas, dona netinha, tá aqui o Raul Paranaíba já utilizando dos benefícios da energia solar, é, Raulzão, hein, você não tá brincando não, hein, cara, investindo pesado, 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 e eu fico muito feliz aí, pelas pessoas sempre estarem curtindo o nosso vídeo, deixando o seu comentário, compartilhando, vocês percebem que os pingos d'águas estão passando na frente do drone aí, em frente à lente, mas não caiu uma na frente, na, 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 na lente do drone, né, senão embaça, fica ruim, tá aí os currallos, e o Marcão tirou muito leite, ali tinha uma ordenha, pessoal, esse barracão aí que vocês estão vendo, é um local aonde a Igreja Assembleia de Deus Missão realiza aqueles acampamentos, então, dura, desde a pandemia eles não fizeram mais, esse ano também não fez, não sei o motivo, e nem quero saber também, mas aí é um local deles, né, eles sempre realizam aqueles retiros, então, durante o carnaval eles estão aí fazendo o culto. Aqui mais uma plantação de mandioca, eu falei, Lula, vamos ver aí, cara, e ele plantou bastante mandioca, aqui no fundo da sede, em frente à casa, e a gente vai girando aqui pra vocês verem aí o espaço que o Marcão em vida e também a nossa grande amiga Valéria Paranaíba, eles doaram esse espaço aí, aí também é um barracão bastante grande, pessoal, e o pessoal da Assembleia de Deus usa esse local aí pra fazer acampamento, tem até os banheiros lá no fundo, tem aqui do lado aqui a cozinha, é bem organizado. Então o pessoal faz aí pregações, dias de palavra, culto, enfim, o pessoal, em vez de ir pro carnaval, vem pra cá, toda a igreja. Aqui tinha uma casa, uma pequena casa que era do vaqueiro, se eu não me engano, o Ramon, a Vilma moraram nessa casa aí trabalhando pro Marcos e pra Valéria há muitos anos atrás. Vamos seguindo aqui, pessoal. Nós estamos sobrevoando agora em cima do córrego da Lagoa, esse é o famoso córrego da Lagoa, estamos próximos à Nascente, que ela fica do outro lado da pista, estamos do lado de cada pista, e essa fazenda aqui é onde o Edmilson trabalha, né, pessoal? Olha aí. Que legal, hein? Ó, isso aqui é a fazenda do Dalto, trabalha aqui o Sinésio, trabalha o Adilson Machado, trabalha também o Croslândio, e a gente vai passando aqui mais alto pra vocês verem a fazenda do Dalto. O filho dele também curte muito aqui o meu trabalho, eu fico feliz aí, um abraço pra o filho do Dalto, pro Dalto, senhor Dalto, toda a família aí, essa propriedade é deles. Então vou subindo aqui mais alto, né, pessoal? Então aqui é só pra mostrar a mesa aí pra vocês, subindo bem bastante aqui pra ficar alto, pra não filmar muito de perto, né? Então a gente vai só passando aqui por cima, vou dando um giro, lá no fundo vocês estão vendo lá a Lagoa Napoleão Faisol, na propriedade, ó lá, tá vendo lá no fundo, lá o rio Paranaíba cortando lá? Eu filmei lá na Casa do Batista, que é próxima àquela lagoa lá, Napoleão Faisol, propriedade do Samir Tanuz. Mas aqui nesse local onde estou vindo aqui, ó, é onde a minha amiga Tica mora, tava enrolando a língua aqui, né? A Tica, o Sinésio, eles moram aqui, aqui é propriedade ainda do Dalto, só que é uma casa onde o Sinésio e a Tica moram. E vocês percebem, pessoal, que o córrego está bastante cheio, mas tem que estar mesmo, porque é muita chuva. É uma bênção, né? Vamos olhar aqui pra ver se a Tica tem frango aí, Tica, se tiver frango aí, aquele da canela amarela, pode me convidar, aquele carijosinho que tá dormindo aí no pé do limão, viu? Brincadeira, gente! Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Olha aí que legal. Aí a Tica mora aí, ó, mais o Sinésio. Olha lá, o tanto que esse córrego tá transbordando de água. A gente vai voltando aqui, não vou muito longe, e vamos voltar aqui pra tentar mostrar aqui um pouco mais aqui das fazendas, próximo, as fazendas vizinhas, vizinhas aqui da fazenda Santa Fé do Raul Paranaíba. Então, pessoal, que moram aqui do lado de cá do córrego, eles fazem a travessia aqui, ó, tá vendo? Tem tipo ali uma ponte, né? E o córrego da lagoa desce aí, ó. E vai formando várias lagoas até sair no rio Paranaíba. Local muito rico na fauna, animais por aqui. De vez em quando a gente filma e o pessoal marca, ô, no minuto 55, no minuto tal, eu vi uma capivara. Que lindo, né, gente? Eu ainda não vi, assim, sabe, pra filmar de pertinho pra ver capivara. Esse local provavelmente aqui é um... Onde o gado bebe água. É o famoso bebedouro d'água. E vamos seguindo em frente aqui. Estamos quase saindo novamente aqui nos fundos da fazenda Santa Fé do Raul Paranaíba. E vamos seguindo. Leôncio, Adenis, Érica, essa família aí que tem o nosso canal aqui como se fosse uma novela. Todo mundo senta na sala e vai ver os vídeos que nós, que eu produzo aqui, coloco no canal. E eles são apoiadores. Todos os meses eles colaboram com alguma... com uma quantia, uma certa quantia que não há necessidade de falar, pra ajudar a gente na despesa pessoal da gasolina, lavagem de carro. E eu fico muito feliz. Muito obrigado por tudo que vocês têm feito por mim aí, tá? O Cabelinho, o... o... também... Ah, o Celção. Muito obrigado. Aqui mora o Rones desse lado aqui, pessoal. Olha, tá vendo? O Rones mais a Rênia mora aí. Essa casinha aqui que nós vamos chegar também é uma outra propriedade da mesma fazenda. Só que não tem ninguém morando nesse local aí, segundo informações do Lula. Então tá, essa casa tá desativada, né? Só tá aí o local. Tá vendo? Muitas casas paradas. E aqui, nessa outra propriedade, ou seja, nessa outra residência da mesma propriedade, que é do mesmo dono, mora aí o meu amigo Divino. Divino da Chaga. Ê, Divino! Como é que tá os frangos aí, nego? Tem frango gordo aí pra nós, porco gordo no chiqueiro ou não? Agora, gente, olha aqui como é que transbordou de água aqui pra frente. Olha isso aqui. Cara, mas... nó, rapaz, que isso? Olha aqui, gente. Hum, que riqueza de água. Quanta água. É muito bonito, não é? Essa época, pessoal, chove muito, mas é uma fartura. Olha aí. Que... Olha, alagou tudo, transbordou. os cachorros latindo e vamos embora. Olha lá, ao fundo lá, vocês vêem, lá na BR, 226, Ipiaçu, Capinópolis, vocês vêem, olha lá, um carro passando lá, tá vendo? Aqui, olha aí, pessoal. E vamos seguindo aqui. A propriedade do Zé Donofre, tá bem do... tá bem pra frente aí, tá vendo? O Galdino está à minha esquerda aí, nós passamos, eu quase que não filmei lá, não cheguei lá, mas é bem nessa entrada aí, pessoal, ó. Tá vendo? Esse matinho aqui, pessoal, logo ali pra frente foi onde a Clebiani, né, teve aquela vez que foi sequestrada, eles largaram ela próximo a esse córrego aí, coitada, sofreu muito. Tá vendo aí, pessoal, a BR? Muita plantação de soja, tá vendo? O tanto de soja seca, madurando, e o córrego lotado de água, pessoal. Aí a fazenda do Zé Donofre, o Saul mora aí, meu filho, mora nessa propriedade aí, tem muitos anos morando aí. Um abraço pra você, meu filho, outro carro passando aí, tá vendo? E a gente vai girando. Olha lá, Galdino ali, e nós vamos voltando aqui mais uma vez pra gente terminar aqui o nosso vídeo. Tá vendo, pessoal? Isso aí, aqui é o córrego da lagoa. Porque quando a gente fala córrego da lagoa, muitas pessoas, eles acham que o córrego da lagoa é só um local, né, exemplo, ele acha que é só o nome de uma fazenda. Não, é um córrego mesmo, esse córrego da lagoa. Então, ele nasce logo em cima ali, onde nós fomos ali, pra cima do Zedonofre, a nascente dele, e ele vai descendo aí, e passando bem no fundo de todas essas fazendas do Dauto, dos outros ali, fazendas Santa Fé, do Raul Paranaíba, e ela vai descendo aí, formando, depois ela sai no Doutor Urbano, ela sai lá no Samir Tanuz, depois no Afonso, e ela vai formando o lago até sair, tá vendo, o rio Paranaíba lá no fundão, é lá no fundão, lá é o rio Paranaíba, tá vendo, pessoal, lá? Muita água, né, que riqueza, que maravilha, e agora a gente vai chegando aqui na casa do meu amigo Lula e da Ivete mais uma vez e já agradecendo mais uma vez o carinho de todos os amigos, as amigas de todo o Brasil que acompanham o nosso trabalho. Muito obrigado de coração, valeu por tudo, continue compartilhando o nosso trabalho, é um trabalho simples, humilde, mas feito com muito carinho para você. Faço questão de andar quilômetros, enfrentando barro, chuva, sol, frio se necessário for, só para registrar essas imagens para vocês aqui da nossa região. Beleza, beleza? E aqui vamos chegando mais uma vez, vou bem rasteiro, mostrando a soja do Alex, que ele planta aqui, tá aí o Lulão, invocado no drone, né, Lula? Olha aí, e já vamos, ó, voltando aqui fazendo aquele zoom out. Tchau, tchau, tchau Lula, grande abraço e um beijo no coração do tamanho do Brasil e aquele zoom out bem rasteiro a soja aqui. Tchau, tchau pessoal! Master Megatrônica do nosso amigo Adeniz, Rua José do Patrocínio número 45, bairro Marta Helena, Uberlândia, Minas Gerais. Reprogramação eletrônica de módulos, diagnóstico computadorizado, peças e manutenções em Arla 32, pônei 34988569629, direção Adeniz e Família. Conect Telecom, Conect Telecom é muito mais internet, instalação grátis, o Wi-Fi Turbo 5G, atendimento personalizado. Cabelinho carpinteiro, cobrindo sonhos, três, quatro, nove, nove, meia, oito, cinco, vinte e seis, cinquenta e nove. Nosso bar, com as melhores porções da cidade aqui em Ipiaçus. E claro, a cerveja mais gelada da cidade em parceria com a distribuidora do César Machado. Nosso bar, direção, Ricardo e Elisa, nove, 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 treze, quatorze, trinta e dois. Fartec Agricultura 5.0, qualidade, rendimento e experiência. Bela Bahia Agrícola, Celção Dutra e Família. Presidente da Câmara Municipal, vereadora Nilda Helena. Apoio total na preservação e registros históricos. Apoio total na preservação e registros históricos. inovie os casos são percumes. Apoio total na preservação e registrões da cidade em Ipiaçus. Apoio total na preservação e percepção e registrões lucratas são super àsuzitadas. Obrigado.